Fala galera! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana iFoto Pro. Essa é a aula 3, meu nome é Marcos Ferreira e eu tô aqui pra te ensinar a fazer fotos e edições profissionais usando apenas o seu celular. Bom, se por algum acaso você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo o que é isso, eu quero te convidar pra assistir as duas primeiras aulas que eu já disponibilizei. Na aula 1 eu ensino você a técnica pra você encontrar a melhor luz pra sua foto, técnicas de foco pra você nunca mais errar o foco da sua foto e além disso eu ensino também a você a como encontrar o melhor ângulo pra sua foto, além de, sabe aquele probleminha que você tem na hora que você vai tirar a foto da pessoa, a foto fica perfeita, mas na hora que ela vai tirar a sua foto não fica boa, eu dou uma dica simples e prática que isso nunca mais vai acontecer. Esse é o conteúdo da aula 1, vale muito a pena conferir. Na aula 2 eu ensino pra você técnicas de direção pra que você possa se posicionar nas suas fotos pra ficar mais espontânea e que você se sinta ainda mais confortável. Porque eu sei que às vezes a gente vai tirar foto e fica meio travado e isso não é tão bom. Então, na aula 2 eu dou dicas tanto pra homem quanto pra mulher pra você ter fotos mais espontâneas de forma confortável. Se por algum acaso esse assunto te interessa e você quer ter fotos melhores usando apenas o celular que tá na sua mão, eu convido você a assistir essas duas aulas que vale muito a pena. Porém, se você já assistiu essas duas aulas e tá aqui na aula 3, nessa aula 3 eu vou te ensinar a fazer edições profissionais na sua foto. Vamos nessa? Bom, depois que eu ensino você a encontrar a melhor luz da sua foto, a dominar o seu foco, a como ter o melhor ângulo da sua foto e direção, o que é que é mais importante de vocês aprenderem? Simplesmente aprender a editar a sua foto. Através das cores, do brilho, do contraste, que eu sei que isso é a dor de muita gente e muito provavelmente deve ser a sua também. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples, eu tô aqui pra te ajudar e tem um aplicativo gratuito e muito bom chamado Lightroom. Ele é um software profissional pra fotógrafos, porém, eles também têm um aplicativo pra celular e o meu foco aqui, vale lembrar, eu não tô falando pra fotógrafos profissionais. Se você é fotógrafo profissional, essa semana não é pra você. Eu quero ensinar pra pessoas que não conseguem fotografar com o celular e querem ter fotos melhores. Então, se você é essa pessoa, continua assistindo e baixe o aplicativo Lightroom, que a gente vai começar a aprender a editar nossas fotos nele. Então, galera, vamos direto ao assunto. E aí, vou colocar meu celular aqui do lado e você vai aprender agora como editar a sua foto e deixar igual a de um blogueiro, de uma blogueira, pra ficar lindo aí no seu Instagram, na sua rede social, seja ela qual for. Beleza? Vamos lá. Bota aqui do lado. Fechou? Vocês vão baixar esse aplicativo, como eu falei, Lightroom, tá? E aí você vai vir aqui em adicionar a sua foto. Você vai importar as suas fotos e elas vão aparecer aqui, certo? Eu vou selecionar uma foto aqui, selecionar essa foto de Mayara. Qual é a primeira coisa que eu gosto de fazer na foto? Eu gosto de vir aqui em luz pra ir mexendo em algumas composições, tá? Na exposição, eu aumento o brilho da minha foto ou escureço, certo? Contraste, eu vou deixando a foto ainda mais marcada, com contraste maior ou então com contraste menor, certo? Além disso, realce, eu tô reaçando os pontos claros da foto. Então, ó, se eu aumento o realce, olha bem pra cá pro céu, tá? Se eu aumento o realce, eu tô reaçando o céu que tá ficando claro. Se eu diminuo, ele fica mais aparente. Então, o que é melhor pra você deixar o céu mais aparente. Sombra é aquele efeito que as blogueiras estão utilizando demais. Que aí você realça as sombras da foto, tá? Que vai trazer um detalhe bem bacana pra sua foto. Eu tô sendo bem brusco aqui pra mostrar a diferença de com e sem, tá? Mas nunca chega muito próximo, porque senão fica muito exagerado. Brancos, como o nome já diz, eu vou realçar os pontos brancos. E se eu diminuo, eu vou diminuir o realce dos pontos brancos. Pretos, mesma coisa. E aqui eu já tenho, ó, quando eu clico e seguro na foto, eu mostro antes. Quando eu solto, eu mostro depois. Olha aí que diferença a gente já tem na foto. E agora a gente vai vir pra cor. Pra deixar a cor com um aspecto bem bacana. A gente tem aqui, ó, duas coisas bem legais, tá? Que esse tempo aqui significa temperatura. Que pro lado direito vai ficar a foto mais amarela. E pro lado esquerdo a foto vai ficar mais azulada, mais fria, certo? Então, eu gosto sempre de deixar um pouquinho amarelada, não muito, tá? E a gente tem também pro lado direito um pouco mais lilás e a outra pro outro lado mais esverdeado, tá? Eu gosto sempre de deixar no meio, no zero. E a gente também tem vibração e saturação, certo? Na saturação, você tira toda a cor da sua foto. Na vibração, acontece de uma forma um pouco mais suave, certo? Ainda fica um pouquinho de cor na foto, então, meu conselho é quando você quiser diminuir as cores da sua imagem, você vai na vibração, certo? Como eu tô gostando aqui, eu vou deixar do jeito que tá. E agora a gente vai vir aqui em mistura, o que é uma coisa muito bacana, e a gente pode selecionar a cor que a gente quer trabalhar em três partes. Matiz, saturação e luminância. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque eu vou direto ao ponto, até pra que esse vídeo não fique muito longo, certo? Então, ó, eu vou vir aqui nos pontos verdes, tá? Pra vocês entenderem sobre o que eu tô falando. Se eu quiser, ó, eu posso deixar esses coqueiros mais amarelados, ou posso deixar ele um pouco mais esverdeado, mais pra um tom de azul. Eu gosto do coqueirinho aqui, ó, um pouquinho mais amarelado, certo? Além disso, eu posso mexer na saturação, ou seja, na intensidade da cor. Se eu boto pra direita, ele vai ficar mais verde. Se eu coloco pra esquerda, ele vai ficar mais apagado. Então, eu vou deixar com a saturação alta, pra gente trazer bem muita atenção pros coqueiros. E a luminância, já tá dizendo, você vai aumentar a luminosidade da cor. Então, se eu coloco pra direita, eu aumento a luminância da cor. E se eu coloco pra esquerda, eu tô escurecendo a minha cor. Com isso, você pode brincar e criar o seu próprio filtro, pra você ter um feed mais bonito nas suas redes sociais, certo? E a gente tem aqui efeitos, tá? Textura, claridade, tudo isso você pode ir futucando. Ó, claridade, o que é que vai acontecer? Vai intensificar um pouco mais, ou deixar a foto um pouco mais borrada. Eu não acho muito legal, eu deixo só um pouquinho. Tem desembaçada, tem a vinheta, ó. Se você colocar aqui pra cá, você vai fazer esse efeito, que eu não acho muito bonito. Mas tem quem acha, tá? E isso aqui é tudo brincadeira pra você ir se divertindo fazendo nas suas fotos. Esse granulado é bem legal pra você deixar a foto com efeito mais vintage. Tem pessoas que gostam de usar. E a gente tem aqui os detalhes. O que são os detalhes? São partes mais específicas da foto. A gente tem aqui, tornar nítido. Aí, o que é que as pessoas pensam? Ah, Marcos, eu vou colocar no máximo porque eu quero deixar a minha foto mais nítida possível. Não faça isso, você vai estar fazendo caganeira. Aí, ó, clica aqui e arrasta mais ou menos até próximo da metade pra você ver a sua foto, se ela vai ficar nítida ou não, certo? Depois você diminui e volta. Aí você faz no raio-detalhe. O raio-detalhe são refinamentos ainda mais sobre o tornar nítido. E aí, fazer a máscara também, tudo isso vai ajudando. E a redução do ruído é quando a sua foto ficou muito marcada, você pode diminuir os ruídos. Só se você utilizar muito, a foto vai ficar muito sem... Ó, tá vendo como tá bem chapado isso aqui? E aí você tira tudo isso. E aí você pode ir colocando pouco a pouco e vendo o que fica natural na sua foto, porém mais bonito, certo? Entre outros detalhes que tem aqui, mas o que eu quero ensinar a você é esse básico aqui. Por quê? Quando você terminar de fazer a sua configuração, você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho pra salvar, vai vir aqui em salvar no rolo da câmera, no tamanho máximo disponível, e você salvou a sua foto, certo? Ela tá renderizando, leva um tempo, e agora já tá salvo lá no rolo da sua câmera. Porém, existe uma coisa bem bacana, eu já ensinei pra vocês, como... Já disponibilizei pra vocês na semana do E-Foto Pro, pra você baixar presets. E eu tenho um aqui, ó, esse daqui do Rio de Janeiro, tá? E eu vou ensinar você como você aplicar vários filtros na sua foto. Você pode pegar a mesma configuração que você fez na sua foto, vem nesses três pontinhos aqui, ó, copia as configurações, isso serve também pra aquela foto que eu fiz, mas eu gosto do efeito dessa. Clica aqui, copiou, e vem pra ela, ó. Vou vir aqui pra foto de Mayara, e vou colar as configurações. Olha que outro visual ela me dá. Clico e seguro, e agora é só ir fazendo pequenos ajustes. Se você achou muito clara, você escurece um pouco. Se você achou que tem muito contraste, você diminui um pouco. E aí você vai tendo a foto no formato que você achar bacana. E depois disso, você pode copiar as configurações e replicar para outras fotos. E aí, ó, um botão que salva vidas, que é muito bom, é esse botão aqui, Auto, porque ele faz um ajuste automático na foto. Vou clicar nele, olha o que vai acontecer. ele já dá uma melhorada aí na minha foto, e aí eu posso ir mexendo e brincando na foto aí pra deixar ela com um aspecto ainda mais profissional. Por último, vou só mostrar pra vocês, ó, tem essa foto aqui de Dudu pulando, tá? Vou pegar aqui um dos meus presets, vou clicar em copiar configurações, e vou voltar lá na foto, e vou colar as configurações. Olha a diferença que ele já vai me dar. E aí eu venho, ó, o botão alto não rolou, se eu quiser desfazer, é só vir aqui nessa setinha, e aí agora eu vou em luz, e posso ir aumentando, exposição, diminuindo a exposição um pouquinho, tiro meus realces, diminuo o contraste, olha como ele já vai aparecendo mais, aumento a minha sombra, e aí eu vou deixando a foto no formato que eu gosto. Se você gostou dessas dicas, assiste essa aula novamente, várias e várias vezes, durante essa semana, pra você ter o filtro que você sempre quis, com as configurações, já com tudo certo. E outra coisa, na próxima aula, eu vou apresentar pra você, o meu curso completo, um método com passo a passo, com tudo direcionado a fotografia de celular, e edição de celular, com aplicativos gratuitos também, pra você aprender. Além disso, na aula 4, eu também vou dizer pra você, como que você vai remover, essas manchas aqui, por exemplo, tá vendo aqui, que a gente tem, nessa foto aqui, uma pedra, eu vou ensinar a vocês, a como que a gente vai remover essa pedra, esses pontos indesejados, mas também, espinha, certo? Ou então, quando você quiser dar uma diminuída aí, na barriga, ou aumentar um pouquinho o braço, pra ficar mais musculoso, com tudo isso aí, você vai aprender na aula 4, por isso, eu quero te agradecer, por ter assistido até aqui, quero que você comente aqui embaixo, que você mais está gostando das aulas, e da Semana Foto Pro, e participe da aula 4, que vai ser incrível.